Hoje, uma sobremesa que é bem rapidinha, bem facinha de fazer. É o Moça Gelada, é uma sobremesa facinha de fazer. E eu quero gravar essa delícia com vocês hoje. Quero convidar vocês hoje pra serem bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regina e a gente vai fazer essa delícia. Nossa receita, o do Moça Gelada, a gente vai usar, olha, meia xícara de granulado de chocolate, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de chantilly, essa daqui, de chantilly, e uma caixinha de creme de leite e uma xícara de leite em pó. Esses são os ingredientes que a gente vai usar pra fazer a nossa receita hoje. Vem comigo, vamos lá. Então, gente, aqui pro nosso doce, olha, aqui na panela, a gente tem uma caixa de leite condensado. E agora aqui a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite e meia xícara de leite em pó. Vamos lá. Agora, gente, a gente vai acrescentar a nossa meia xícara de leite em pó. Olha aí. Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way A mistura que eu quero dele é essa aqui, ó. Vai tá pronto. Tá prontinho aqui. Agora aqui eu vou desligar o fogo, deixar ele esfriando, e aí a gente vai bater o chantilly, ok? Vamos lá. A gente foi batido. Chantilly que fala, né? Chantilly, chantilly. Ó, gente, é nessa, nessa, nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Nesse ponto aqui, pra ele ficar nessa consistência, tá vendo? Ó, nem cai. É esse ponto aqui o do chantilly. Agora, gente, a gente pega nosso chantilly, tá vendo? O creme totalmente frio, já esfriou. Tá bem frio, tá a temperatura ambiente. Agora, a gente vai fazer isso aqui, gente. A gente vai pegar nosso chantilly aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Você coloca tudo aqui, olha. Ó, ó, ó. Tudo aqui, gente. E aqui, gente, olha, quero mostrar pra vocês. Eu tô usando um pouquinho mais que meia xícara de... E aqui, gente, a gente vai colocar junto aqui também, pra gente misturar tudo junto aqui, gente. Tem que ser junto, por quê? Porque chegou nesse ponto aqui, a gente vai fazer, olha, com delicadeza. Você não pode misturar isso aqui muito rápido, porque pode desmanchar o chocolate, não é isso que a gente quer. Então, você vem aqui com muita delicadeza, vai misturando aqui pra agregar todos os ingredientes, mas de maneira delicada, sem muito... Pra que se incorpore todos os ingredientes, mas sem desmanchar, certo? É assim mesmo, ó. E olha que lindo que tá ficando. Misturou tudo aqui, você já sabe que deu... Que tá tudo misturadinho, e aí é o ponto, ó. Aí, gente, vai misturando aqui, com jeitinho, pra não desmanchar, mas tem que ficar tudo bem misturadinho, muito bem... Os ingredientes estão tudo misturadinho, e olha, fica tipo um sorvete. Olha que lindo que tá esse creme, olha. Olha aí, gente, esse é o ponto. Então, você pega o seu recipiente agora. Aqui tá pronta. Que a gente leva na geladeira por 40 minutos a 1 hora, e aí você já pode comer essa delícia. Olha, gente, olha aí como é que tá. Vou experimentar aqui e falar pra vocês como que tá. Hum... Hum... Tchau. Tchau. Tchau.